O renovo de Davi O renovo justo, sendo o rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Palavra do Senhor para nós nessa noite vem não para animar, a Palavra vem para anunciar. Esse texto, ele está em meio a diversas profecias de derrota, de destruição, porque o Senhor, assim, despertava Jeremias no tempo em que ele exerceu o ministério dele. Mas, no meio da prova, no meio da anunciação da guerra, no meio da anunciação da tomada do povo, do exército inimigo, invadindo Israel, levando todos em cativeiro, há esse texto, falando que ainda que esteja no meio de uma grande prova, haverá um renovo no meio da igreja. Irmãos, aqui fala, se você ler antes, se você ler depois o livro de Jeremias, ele narra toda sorte de provação que aquele povo haveria de passar. Mas, no meio, ele está falando que haverá um renovo justo e todos deverão anunciar aquele renovo. E a palavra do Senhor para nós, nessa noite, que aqui estamos, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, pode estar pegando fogo do teu lado, irmão, do teu lado, irmã. pode estar tudo atrapalhado de ponta cabeça. O Senhor te enxerga no meio da tua prova e te anuncia que haverá um renovo no meio da tua família, no meio dos teus. O Senhor cria, irmão. O renovo, ele não nasce de fora para dentro. O renovo, ele sai de dentro para fora. Haverá uma coisa nova surgindo no meio da tua família, na tua vida, no meio da igreja. Eu não entendo a prova do irmão, da irmã. Eu não sei. Eu não sei o que o irmão Cleito está passando. Eu não sei o que a irmã que está ali atrás está passando. Cada um de nós viemos com um tipo de necessidade na igreja. E a palavra não vem escolhendo um para ser alcançado. A palavra vem para todo aquele que crer nessa noite. O Senhor fará um renovo no meio de nós. Irmãos, é prova na frente, é prova atrás. É prova no meio, é prova em cima, é prova embaixo. O livro de Jeremias fala de provação, mas o Senhor escolheu um ponto para falar de anunciação de boas novas, falar de resgate, falar de benção. Então, a tua vida será marcada pelo renovo, é pelo que haverá de novidade, pelo que haverá de coisas boas na tua vida. É a palavra, irmãos. O Senhor nos despertou a esse respeito. Quantos exemplos temos na Bíblia de momentos de frustração, de momentos de tristeza. Vamos lembrar, irmãos, como Ana, que vivia uma vida que a outra esposa do marido dela, dava filhos, ela não podia gerar, e ela sofria, e ela não sentia-se valorizada, mas o Senhor ouviu a oração dela, e o Senhor mudou o cativeiro dela. Ela estava, podia até ter condições financeiras, mas ela vivia num tempo de provação, ela vivia como se fosse num deserto. A vida dela não tinha sentido, não tinha valor, porque o que ela mais queria não conseguia alcançar, mas o Senhor fez um renovo em Ana, e o Senhor fará um renovo no meio da igreja. Haverá motivos de festa na tua casa. A palavra do Senhor, ela vem e ela cumpre o que ela determina, porque é a inspiração de Deus nas nossas vidas, e o Senhor cumprirá essa palavra no meio de nós. Essa é a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, recebamos ela como vinda de Deus, e que em tudo nas nossas vidas, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.